Olha, as previsões do Ministério da Economia para o resultado financeiro do setor público nesse ano foram refeitas e o número é ruim. A razão está nos crescentes gastos com saúde e para compensar, claro, os efeitos da Covid-19 na atividade econômica. Aqui conosco, Beto Caetano, nosso comentarista de Economia e Negócios. Ô Beto, qual que é a conta que essa crise da saúde e da economia deve impor à União nesse ano? É uma das crises mais graves, se não a mais grave, do tempo republicano aqui do Brasil, não é Beto? Tiago, bom dia. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, é uma das crises mais graves que nós já tivemos aqui no Brasil, na verdade ainda está só no começo. E o Ministério da Economia, então, na sexta-feira, ele divulgou uma atualização dos números da área fiscal, do impacto que as medidas tomadas pelo governo federal vai ter nas contas públicas. O custo estimado, então, é de 349 bilhões de reais, já incluindo aí auxílio a estados e municípios, o programa de apoio a microempreendedores e pequenas empresas de pequeno porte, o programa de ajuda ao pessoal da economia informal, o pessoal que está sem renda, aí o auxílio de 600 reais, esse foi revisado agora contando com 124 bilhões de reais. Com todos os gastos considerados aí do setor público, o Ministério da Economia estimou que o déficit primário consolidado, o que é isso? É a diferença entre a arrecadação e os gastos dos entes federativos todos, União, estados e municípios. Então, esse déficit primário deverá ser de 601 bilhões nas contas do Ministério da Economia neste ano. Para ter uma ideia do que significa, no ano passado, o déficit primário foi de 62 bilhões. Então, nós estamos falando de quase 10 vezes o que foi o rombo do ano passado. Então, nesse cenário, a dívida pública bruta da União chegaria a 91% do produto interno bruto ao fim deste ano. No final do ano passado, estava em 76, ou seja, são 15 pontos a mais em um ano. E tem gente que calcula que é mais ainda, que vai ser ainda pior, que vão ser ainda piores esses números. Tem uma organização que acompanha contas públicas, chamada Instituição Fiscal Independente, que está estimando o rombo, o déficit primário no ano, de 721 bilhões de dólares. Beto, e a ajuda monetária a estados e municípios está tramitando no Congresso e também é um plano que influencia nas contas públicas. Qual a situação? É, Kalina, está com a Câmara dos Deputados, no momento, a decisão sobre o socorro federal a estados e municípios, que é uma dessas contas grandes que dão dentro desse total anunciado pelo Ministério da Economia. Esse assunto vai ser discutido há mais ou menos um mês. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ontem, disse que os deputados devem aprovar as alterações feitas pelo Senado nesse texto, que é chamado de Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. E os senadores, eles haviam dado aval para um plano no sábado à noite. Havia uma proposta anterior da própria Câmara dos Deputados, com a qual o ministro Paulo Guedes não concordou, porque ele considera que esse plano anterior, ele considerava que ele deixava uma conta em aberto, né? Ele obrigaria a União a cobrir totalmente as perdas de arrecadação de estados e municípios com impostos como o ICMS e o ISS, né? Seria uma espécie de cheque em branco para estados e municípios com assinatura do governo federal, né? Já o plano que o Senado aprovou no sábado, a versão do plano no sábado, foi devidamente combinada com o Paulo Guedes, né? Ele negociou vários pontos, né? E o plano, como ficou, prevê a suspensão de dívidas da previdência que os estados e municípios têm com a União e também uma quantia fixa ser transferida de diversas formas aí de 125 bilhões de reais para os estados e municípios. É uma bolada de dinheiro, né? Mas o importante para a equipe econômica é que, desse jeito, ele saberia de antemão qual é o tamanho, qual é o tamanho da encrenca, quanto será preciso pagar. Agora vamos ver como é que vai ficar o debate sobre essa nova versão aprovada pelo Senado na Câmara dos Deputados. Ô Beto, e para a gente fechar, e o tamanho da encrenca para o setor privado? Quais são as projeções para a área privada aqui no Brasil em meio a essa crise, hein, Beto? Tiago, na parte da economia que é mais palpável para nós, né, quer dizer, o consumo, por exemplo, os números que estão surgindo, eles refletem a dimensão da crise, né, vão cada vez mais refletindo isso. O Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, que é um órgão que acompanha tudo isso e tem tradição nessa área em fazer contas sobre a situação da economia, ele tem uma previsão de que o consumo das famílias, que é o principal motor da economia brasileira, pode cair 4% no ano. Ele é um tombe tanto, porque o consumo vinha crescendo, mesmo com a economia devagar, né, como nós estávamos tendo até fevereiro, pelo menos, o consumo vinha crescendo em média 2% ao ano nos últimos 3 anos. A renda, quer dizer, aí considerando o total da massa de salários dos trabalhadores, teria uma perda próxima de 6% neste ano. E essa é uma previsão ainda otimista, né, até que a gente pode usar essa palavra, que leva em conta uma retração da economia como um todo, né, o produto interno bruto, da ordem de 3,4%, quer dizer, mais ou menos como a que nós tivemos em 2015, 2016, né. Tem previsões muito maiores do que essa, né. Num cenário pior, no qual a economia cairia o dobro disso, a FGV calcula que o consumo encolheria 8% e os salários perderiam 15%. Até agora, com o isolamento, né, com os outros efeitos aí, medidas desta crise, contra a crise da pandemia, nós já vimos setores paralisados, né. Os shopping centers, por exemplo, estão 100% parados, né. Estão tentando agora fazer alguma coisa para movimentar as lojas, né, com entregas nos estacionamentos. Pequenas lojas e serviços também pelo Brasil afora a gente vê fechados, né. Setores como turismo, viagens e eventos estão com mais de 90% de faturamento perdido, né, neste momento. O setor de comércio de automóveis ontem divulgou que houve uma queda de 77% nas vendas de carros novos em abril. Foram vendidos 51 mil veículos no Brasil no mês passado, sendo que em abril de 2019 foram 221 mil veículos vendidos, né. Foi apenas, então, o primeiro mês completo, abril, o primeiro mês completo vivido nessa crise, né. A melhoria desses números agora vai depender do controle da pandemia, né, dando condições para a economia voltar a girar aos poucos.